O veterano australiano Michael Stone informa que o orçamento do veterano que a Austrália oferece para o Conselho de Veteranos Timor-Leste que resolve a situação de emergência que o povo de Timor-Leste enfrenta. Apoio para essa amizade na solidariedade de Ida com o veterano de Ida e Austrália com a vítima de inundação de Ida e Timor-Leste. Apoio para essa amizade na solidariedade de Ida e a operação do Brasil. até agora, eu consegui ganhar dinheiro e ganhar dinheiro. Eu entrego para o presidente do CCLN e os veteranos para ganhar dinheiro e ganhar dinheiro para ganhar dinheiro e ganhar dinheiro e ganhar dinheiro e ganhar dinheiro e ganhar dinheiro à Austrália, comunidade de Austrália, sempre muito coitado. Eu tenho um problema e tenho que ganhar dinheiro e ganhar dinheiro antes de conseguir antes de ganhar dinheiro. Eu tenho um grupo de vitorais e tenho um avião privado O que é o Presidente de Pocelho de Libertadores e o Comitê de Direção dos Estados Unidos, o Presidente do Conselho da Libertação Nacional de Vidal de Jesus, o Presidente da Libertação da Libertação da Cidade Básica e distribuiu os versículos de saúde. Senhor, que é o veterano Thomas, que morreu este ano, como agradecimento do Juárez, que foi meu amigo, o veterano de Rádio, Siga em Sulga Ita, que foi nos mandado na Ale Hunã, por volta de 50 mil dólares americanos. E desde o que me entrega para o senhor do Dr. André, e eu não sougesamt, saúde, vai mesmo. O orçamento é que a ONG sabe, não é que a necessidade básica, não é que a mobilidade ou ajuda a VT Menuna Sang-Osire, Capital Delhi, Abraão Amaral, Dilma Sujeti, G.M.N.